Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou levar vocês pra um dia bem especial Vou fazer agora, estou saindo Pra fazer uma aula beneficente Uma casa de apoio Não sei se eu vou conseguir gravar lá, mas Vou tentar gravar, né, não sei E hoje tem a apresentação Da Larinha da festa junina Ela não vai participar pela sala, né Com roupinha de festa junina Vai participar só com a dança do balé E eu vou mostrar tudo pra vocês, então Continua aí Beijo Já chegou aqui, estou dando a aula Elas já fizeram a galinha Várias galinhas espalhadas aí É, o pintinho Elas estão no pintinho Olha quanta coisa linda Que elas fizeram, olha Tanto de galinha e pintinho Ainda tem o cara hoje Arrasaram Aqui o cara hoje Tá comprando, mulher Olha, tudo lindo Meu ficou mais lindo Lindo, lindo, lindo Eu tenho uns, olha, verde Olha, o espaço é aqui, olha Vou mostrar só Espaço muito bonito Todo cheio de árvore Aqui é aqui Aqui é a Aquiraz, é Aquiraz, né Ficando em Aquiraz A pessoa vem aqui na Simplifique Ainda ganha picolé Ó, dando uma olhadinha aqui na Simplifique Nas coisas Olha esse piso aqui na Simplifique Esse aqui pra colocar em parede Fica lindo Olha Ficando em Aquiraz Já cheguei, gente Já tô em casa E o curso foi maravilhoso Foi uma experiência assim Sem igual Porque eu nunca tinha feito isso Nunca tinha dado aula, né Já dei aula mais pros meus sobrinhos Quando eram pequenos E além de ter dado aula pra elas Incentivei Eu vi no olhar delas Que elas gostavam Me emocionei em vários momentos Pelo fato delas estarem ali São dependentes químicas Por isso eu não mostrei o rosto delas Porque poderia alguém não gostar Né Elas disseram que não se importavam Mas mesmo assim E elas viram ali como um aprendizado pra elas Até como uma fonte de renda Pra quando elas saírem dali Então foi maravilhoso Então foi maravilhoso Maravilhoso Uma experiência maravilhosa Eu quero continuar indo lá Pra ajudar E quem quiser também ajudar Porque lá eles precisam muito dessas aulas De apoio mesmo Não financeiro Às vezes financeiro é bom Mas não financeiro lá Mas apoio mesmo assim De levar uma atividade pra elas Pra eles também Lá tem homens Tem adolescentes Tem crianças também Tem menino de 10 anos internado lá E eu vou deixar o contato aqui É a comunidade Nova Vida Que fica ali em Aquirai E quem quiser né Levar a sua aula Levar seu apoio pra eles Tem que ligar E falar o que quer fazer lá E agendar um dia né Então é isso Agora eu vou ali almoçar Porque eu estou com fome Hoje a Larinha vai dançar Vou mostrar pra vocês E é isso gente Já chegamos Olha pra cá Larinha Diz oi Oi Ela já tá toda de bailarina do Brasil Bastou jogo com essa roupa de balé Já chegou aqui Aqui a quadra né E a apresentação ali Naquela outra quadra ali E a metação E a metação Paul Aqui a quadra Deleu É um Eigen committed E um Rabirai E um Algo Divirão Antônio E piqueza E piqueza Deleu In Bairt Points Aqui Está toda E Vamos chorar. 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 Tive que ajeitar umas coisas aqui e dormir. Hoje é domingo. Estão ali limpando caranguejo. Já já vem gente pra cá, vai assistir o jogo. Olha aí. Lavando. Estou colocando. Estou colocando ali ó. O trabalho que dá essas pestes. Descovadinho um por um. Pra vocês o que eu fiz ó. Eu coloquei a bandeira aqui no pallet. Bandeira do Brasil. E pra quem me perguntou pra que que eu queria, eu tava fazendo nos stories né, quem me segue no Instagram viu. Eu fazendo essas bandeirinhas. Comprei já a bandeirinha, essa bandeirinha assim, já colada no fio e comprei o plástico e tem de plástico e tem de TNT aí. E fiz as tirinhas e amarrei. Depois coloquei um preguinho em cada lado e amarrei aqui. Aí ficou assim. Já já começa o jogo. Já vai, acho que vai dar meio dia né. Já terminar ali de me ajeitar, tomar banho, almoçar e começar esse jogo. E aqui, panelão de caranguejo. Umas coxinhas aqui, que eu acho que ela vai fritar, não sei. E, nossa, isso aqui gente, esses depósitosinhos de baixo, já tinha desde quando eu casei. Minhas coisas tudo era verde, né. E agora deu certinho pra copo, pra comer o caranguejo e comprei esses copos aqui. Aí uma farofinha de linguiça que tá, uma delícia. Já tô comendo. E é isso, vamos continuar o dia, né. Aí Marcelo. A bala girada pelo meio. A alta no meu mar, a juiz que não. Meu mar, que ficou caído. A Suíça parte. Mas a gente só dá um sustinho à Suíça. A gente só... Ficar meio engraçadinho no jogo. Começar a gostar um pouco do jogo, pra agora tomar um susto. Quarenta minutos passando dos quarenta minutos deste primeiro tempo, com a zero para o Brasil. Larinha, olha aqui. Dezoi. Dezoi. Aqui, ó. Miranda, joga com a Marinha. Marinha, vai, vai, roloi. Dezoi. Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem. E é isso, gente. Tô terminando o vlog por aqui, né. Já encerrei tudo. Tô terminando de agitar aqui a casa. Mas também, o da Lara tá aqui. Não vou mostrar. Ela tá pelada. E é isso. Vou agora dar um banho nela, tomar banho. Vamos dormir. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like. Se inscreve no canal. Beijo. Tchau. Tchau.